Novamente com o Paulo Apolônio, Paulo Silveira da Costa, conhecido como Paulo Apolônio. A gente está gravando, conversando sobre as famílias de Guaiúba, as nossas raízes, nossos antepassados, e na primeira entrevista conversando um pouco sobre o comendador Antônio Cabral de Melo, a família do senhor Albano da Costa dos Anjos e a sua esposa, a Maria do Carmo Teófilo, a Marica Teófilo, falando da família Cabral e de outros nomes que foi comentado, vocês podem assistir, já está aí nas redes sociais, mas antes de a gente ir para a segunda família, o seu Paulo tem algo a comentar ainda do Paulo Cabral. Seu Paulo, o que é que você lembrou do Paulo Cabral? O José Cabral de Araújo, o professor Cabral. Não é o Paulo Cabral, é o José Cabral de Araújo. Ele, além de ser um influente, um locutor da TR9, né, em Rádio Afor, ele foi o primeiro locutor esportivo do Ceará. Eu ganhei de presente de um amigo meu, que é muito, um Guaiúbano muito, de coração, e ele me deu um CD com o arcebo da TR9, que mostra como eram os comerciais daquele tempo que chamava reclame, né, comerciais das Casas da Máquina, de todos os nomes que eram. E eu tenho nele gravado o primeiro gol narrado pelo Cabral de Araújo, com ele e o Paulo Cabral, que narraram o jogo entre o Estrela do Mar e o Maguari, que eram dois times antigos aqui, entre o Nau e o Mucuripe, né, a Estrela do Mar era do Mucuripe, e o time ali no Nau, tinha o clube Maguari, né, tinha o time Maguari, que eram dois times antigos. Eu não lembro do placar, não. Eu não estou lembrado, mas se foi um adérsico, é que o Paulo Cabral, ele, eu tenho gravado, quem quiser ouvir, se você é, posso acertar, depende, colocar. Então, ele narrou o primeiro gol do Ceará. Um caso... Um casal de Araújo, o Zé Cabral. O Zé Cabral de Araújo, que é o pai do Zé Cabral. Inclusive, tem um lado folclórico dele, porque naquela época, mas sabe o que havia editado aqui do povo, né, que não se dava? Fala que é uma confusão, o povo chamava um cú de boi, né? E ele narrando o jogo, aí foi como houve uma confusão lá no campo, aí ele, agora está um cú de boi. Aí, sabe onde era o campo, chamado Campo do Prado? Onde hoje é o estado-presidente de Vargas, era o Prado e o campo de futebol. Havia corrida de cavalo e havia novo. E lá que ele narra o jogo. Seu Paulo, os Cabrais, os Cabral, no caso, o coronel aí, o Paulo Cabral ou o outro nome do Zé Cabral de Araújo, eles não foram donos de nenhuma rádio, não. Por aqui, não será? Não. A PR9, não foi tudo a PR9. Eu não sei a que eu perfeci a PR9. É PR9 ou PR9? É PR9. Então, no caso, eles eram bons de garganta mesmo. Bons profissionais, né? Isso, aqui, é. Seu Paulo, a gente pode passar agora para a outra família? Pode. Bem, eu queria que você nos contasse. O que é que o senhor sabe da família Eduardo Benevides? A família Eduardo. Conheci o seu Vicente Eduardo, o cidadão muito feliz de hoje, que era o dono, os últimos donos do Sítio Santamaro, na Sítio Santamaro, não sei se você conhece, tem uma capelinha lá de São Tomás. É, conheço. O Vicente Eduardo. Aqui, a família Eduardo Benevides parte de centro da ONU. O seu Carlos Eduardo Benevides, conhecido, o seu popular Carlito da Benevides. Hoje tem o nome dele na estação do metrô, né? O Carlito Benevides foi um dos políticos mais influentes. Ele, depois de se aposentar, ele, todo dia até morrer, todo dia ele vinha para o plenário da Assembleia. Conheci muito, né? Porque eu já comecei a trabalhar na Assembleia. Aí, ele, quando morreu, foi velado lá na Assembleia. O irmão dele, o pai do Tarcídio, mais daqui, foi o que mais ficou na Guaiúba, né? O Joaquim Eduardo Benevides, que nós só conhecemos o popular Eduardo Benevides, né? Quem é Eduardo é o sobrenome da família. O seu Carlito morou na Gua Verde, pai do Mauro Benevides, Mauro Velho. O Mauro nasceu na Gua Verde, aquele prédio ali onde era delegacia, o casarão antigo, foi onde era a casa dele, com esse que o Mauro nasceu. É aquele cavarão perto da praça? É, aqui quando a gente entra na Gua Verde, tem aquele primeiro que vem pra praça, ali pro lado direito, pro lado esquerdo não tem um casarão velho antigo. Lá era a casa dele, onde ele nasceu, que ultimamente foi uma delegacia. Ah, sei, sei, sei. Pronto. Ali foi onde o Mauro nasceu. O seu Carlito, Carlos Eduardo Benevides, né? O pai do Mauro, que é Carlos Mauro Benevides. O Carlos Benevides e do Mauro, o deputado, o Carlos Eduardo Benevides Neto, é o nome do seu Carlito, né? E tem o Mauro, que é o nome do pai do Mauro. É, o Mauro é o deputado. Carlos Mauro Benevides, né? O seu Eduardo aqui, pai do Clepto, a Edmilta, que é a mãe do seu Eduardo, é o Joaquim Eduardo, né? É, a mais velha, né? Que é a Edmilta, que é a mãe do Dr. Ricardo. A Edmilta, a Conceição. A Miriam, que é aquela que recuga a seis ali, com a velha da seis. Miriam. O Clepto, mais velho, né? O Eduardinho, o Eduardinho sempre veio em casa, o Tarciso, o mais novo. O Tarciso foi o que começou aqui, com o vento dos anos 20, né? E o Lauro Jair? Eu fui. O Lauro, o mais novo. O Lauro foi pro Rio, ficou pro Lá, naquela época, e o Tarciso mandou esse cara, não foi assim. O Lauro, o mais novo. Aí, a Marinha também, Edmilta, Conceição, Marinha e a Miriam, do Tarciso. São Paulo, então, dos Benevim, o Joaquim Eduardo, daqui mais tempo, ficou em Guaí. Não, o Eduardo. O Eduardo comprou a fazenda do Cerro do Bolo, O nome da fazenda, Miriam. Aí, o senhor Eduardo, engajou aqui na polícia. naquela política do ano 50, que foi o Armando Falcão, foi candidato a governo, pelo PSD, que ainda não era o PMDB, não era o PMDB. Era o PSD e a UDN. aqui na Guaíba, o Pulitão, o DN, o presidente era o Ramo Bandeira. Ramo Bandeira era o DN. É, e o senhor Eduardo, do PSD. Ele fez cabeça pura. Então, o senhor Eduardo, cuidava por aqui, mexia. Quando, naquela época, o cara estava, já foi ministro. O senhor Eduardo trouxe ele aqui na Guaíba. fundaram a pedra fundamental para a instalação d'água na Guaíba. Você lembra que tinha uma placa ali, que era agora, como eu tenho que ter uma construída para essa oportunidade de estação. Aí, do lado da estação ali, tinha um monumento aí com a placa. no Rio de Janeiro. O Eduardo estava ficando a fundação d'água aí, fez aquele poço ali na ponte. Ponte no caminho de Elda Bezerra, né? A instalação subiu ali por dentro do rio, fez a caixa d'água lá em cima. A caixa d'água era montada no chão. Isso aí, aquela antiga, aquela quadrada. Antiga, não tinha, não tinha lá ainda. Não tinha a torre, não tinha a pé, né? Ali, quem fez aquela ampliação, que arranjou essa ampliação da caixa, foi o doutor Irã. Fui para o chatão, né? Que ele ligou a água, o patrônio, por debaixo da ponte do carro, e ligou a água aqui para o santo Antônio. Foi pelo seu doutor Irã. Para mim foi um do prefeito, muito importante, que ele trouxe as coisas importantes para o Guarulhos, né? A criação de água, os fóruns. A questão estrutural, né? Estrutural, é isso. Sim, o senhor Eduardo fez a ligação da água, nesse tempo, a bacilhinha para o caixão da Guarulhos, para o centro, né? Para o que foi? É uma caixão. É mais simples, né? É mais simples. Então, o senhor Eduardo, em 58 foi a seca. O Juscelino tinha sumido. O senhor Eduardo tinha... O senhor Eduardo tinha... O senhor Eduardo tinha... Você vê a influência do senhor Eduardo na política. O Pacipal Barroso foi o governo daqui também, o senhor Eduardo arrancou a emergência para Guarulhos. É emergência que o senhor fala é o que, é um hospital? A emergência foi a estrada de Guarulhos, nasceu aqui na Matriz e desceu reta para ir cortando para ir no riqueiro. A estrada? A estrada. Cortou a estrada. Vê uns dois mil homens aqui dentro da Guarulhos. Ele colocou uma turma para mim e outra para o dedé e meu irmão, né? Tem muita... com papai. Eu tinha uma turma com trinta homens, cada uma turma era trinta de qualquer área. Era nosso, quarenta e tantas turmas. São Paulo. Tipo que era lotado de gente. Quais os cargos que o Joaquim Eduardo Benevides colocou na política? Você lembra? Eu deixei de ver. Quando veio a política para 1950, o Armando Falcão ainda foi na... já foi na de 50. A de 50 o candidato foi o Raul Barbosa. Tem 50. É, o Eduardo muito influente com ele. Aí o o Raul Barbosa ganhou a eleição e ele estampou a manchete no jornal. O Macharei ombro a ombro para o Eduardo Benevides. O senhor Eduardo lá não pedia, mandava. Se tivesse uma pessoa na polícia o que ele fezia, fazia. Aí, o senhor Eduardo 51 foi o Rio Piquetis seca. O Raul Barbosa construiu essa estrada de terra planal. Foi até Baturité. Que era carroçado, né? Que ele nutriva. É, aí, por que esse nós temos esse desvio aqui? Porque o Cabral de Araúl estava na época da influência, só se está estando. Aí, a estrada era feita. A estrada era essa aqui. A estrada era a famosa rua do gás. A rua do gás. A estrada era essa. Mas o Cabral arranjou para não passar a estrada na porta dele. Desviou para cá para ver na rua. Aí, para cá, teve que brocar esse mato aqui e cortar essa estrada aqui. Cortou esse desvio. Foi a meta de que? Você falou? Qual foi a meta das obras? A Barboa se elegeu na campanha de 1950, sumiu em 51, logo no rio de que? Aí, costou essa estrada. Aí, com esse desvio aqui, o Antônio Vieira pegou e loteou. a nossa ali, o papai contou o nosso ali, a dedela, a minha freirinha, a do titi ali, pegou 200 de fundo, até pedreira e da pedreira rendeu com grano, Não estou negando a rio no meio, não, né? Rendeu com o povo da rua do gado e para quem queria construir aqui, né? Porque estava passando só a estrada. Aí, o papai contou a gente para mim, o dadé, o titi encontrou, o Valti encontrou aquela parte do mar. O Luciano contrário aqui, o mar. Aí, no caso, o braquinho Eduardo, é esse candidato? Foi prefeito? Vício? Sim, o senhor Eduardo foi candidato, foi prefeito, veio da Patacuda. Em 67, foi quando veio a energia de Paula Força, ele arranjou para a Patacuda. Botou a energia na Patacuda. Aqui na Guairuba, a energia, sim, aí quando foi naquela política do ano 40, o Pereirinha era do nosso partido, o Pereirinha foi prefeito da Patacuda. O Eduardo, eu quero a energia da Guairuba, aí ele botou a energia daqui e modificou da Patacuda, porque era... Você falou energia, mas nessa época a energia era gás, não? Era o que? Era o que? Aí a casa do motor foi botada aqui onde está o mercantil do Luizinho, que é onde foi a Patacuda da Donaria Augusta. Luizinho, Luizinho Jacó, né? Nós falamos do Cabral, mas não puxamos isso, não. Sim, aí, não, ali era o mercantil Luizinho Jacó, ali era a casa do motor. Depois mudaram para aquela garaja por lá, hoje hoje tem um prédiozinho do pessoal que não saia. O banho da pessoa do lado da quadra, e o motor mudaram para lá. Era puxada, montou. A luz acendia seis horas, apagava as dez da luz. Antes de apagar cinco minutos, dez minutos, aí eles davam assim, cinco minutos, todo mundo corria pra casa. Pra se organizar e pra ele ficar no escudo. É que ele ia para emida, né? Aí, no caso, o Sérgio Ardo, que é o pai do Tarcísio do lado de Aia, teve todos esses filhos, mas na Guaiúba quem ficou realmente? Morando, sim. Não, quando o Sérgio Ardo foi embora pra Fortaleza, a gente foi tudo com ele, né? Tudo era solteiro, deixa eu dizer, aí o Sérgio Ardo, em 67, ele era prefeito, a Patatuba, botou a energia de Paulo Afonso lá. Aqui na Guaiúba, a energia foi botada toda em poste, essas linhas de casa, né? Tudo era poste de madeira. Anaúba, né? Não. Linha, tipo linha de casa. Sim, sim, sim. Isso aqui. Linha de madeira mesmo. Os poste eram essas madeiras aqui. Com aquela vizinha que era essa energia que botou. E dentro do centro da rua eram os chamados pregão. Fávamos barro, mas tinha madeira enfiado na parede com os eslonadores e o piso. Na rua todinha, né? Agora, onde não tinha casa pra botar os grampos, aí era poste, sem corte de madeira. Mas aí, foi trocada pra poste de trilho, né? Botava tudo esse poste de trilho. Aí, o Sérgio Ardo quando botou a energia de palaforça na Guaiúba, a energia de palaforça só podia ser editado em poste de cimento, né? E ele botou aqui na Guaiúba nos portos de trilho. Eu presti. Quando ele falou a coisa direta aqui, foi direta. Na época de 66. Aí, seu Paulo, aí a gente foi prefeito duas vezes. Foi visto alguma vez? Não lembro. E o Tarsis entrou como, o Tarsis? Aí, quando... o Tarsis foi que herdou aqui na Guaiúba a parte política do seu Eduardo. Quando o seu Eduardo foi volto para o Fortaleza, mas era uma coisa que fosse alcanço dele. Aí, ele o que que fez? Ele, ainda da herança da honestidade, ele vendeu a fazenda para liquidar o que ele devesse, Deixou tudo em prato limpo para o Fortaleza. Ele morava ali onde está hoje a marca. e o seu Eduardo morou a vida inteira na casa de agente, que hoje é o banco. A casa de agente era pública, né? Na Estrada de Ferra, da Receba não, era RDC, Rei de Viação Cearão. O seu Eduardo, quando foi embora, foi na época que o seu Eduardo aposentou, saiu e deu a casa lá. Eles eram muito amigos, era isso? É, o seu Eduardo era doido, do lado do chefe político dele, né? Ah, era um assessor de assessor, né? Agora me diga uma coisa, seu Paulo, como é que o pessoal do seu benefício, do seu Eduardo, tinha aquele terreno ao lado do encanamento ali? Ele tinha aquele terreno ali? Ah, deixa eu ver. Nós vamos chegar lá. O seu Eduardo foi de Fortaleza, foi embora e tal. Quando foi em 80? Em 80? Em 82, o Mauro Benevite candidatou a deputado, foi candidatou a deputado. Aí, mais ou menos mês de abril, ele veio aqui na Casa da Margarida Tristão, que era o... São José Tristão era um dos braços direitos do Eduardo Benevite, né? Aí, o Sérgio Arreia na Margarida e tal, mas o Tassi. Aí, eu cheguei lá no Tassi, mas a mãe fez pra mim. Aí, tá certo, fica aí, engajei. Aí, eu fiquei tomando conta do Valdista aqui. Aí, o Tassi engajou mesmo aqui dentro, né? Aí, o Mauro se elegeu pra lá, ele foi, ele foi, aí vem naquela época que surgiu o GESCAP, aquelas coisas, né? Que tinha carrada de mercadoria e veio um movimento aí pra dar emprego a uma e mulher. Aí, o Tassi veio, aí pronto, foi a asa direita do Tassi e eu a vida inteira. Ele, ele ia buscar a carrada de mercadoria no Canilé pra despachar aqui, a gente despachar na Itacima. Vou ter uma turma de mulher pra plantar canteiro no terreno do Gervás, nos canteiros por ali, naquelas bastigas. Botamos lá, turma de homem e mulher e eu tomava conta de tudo. Turma de homem e mulher no campo de cimento pra fazer tijolo. Aí, quando veio, o Mauro arranjou pra voltar o trem pra Carap, né? Aí o Mauro, o Mauro arranjou o trem. Aí o Tassi construiu aquele caçadão da estação com o Tassi, com o Tijolo de lá. Deu 10 milhete naquele tempo. Mas essa construção lá do Tijolo, era pra dar com o povo ou pra ganhar dinheiro? É, pra trabalhar um pouco, Os Tijolo não tinha dinheiro. Mas que pagava no Borbeio, né? É, era do chamado de escape, né? Sim, sim. É, não, ainda oi gente pra se acusar pra entrar. Não tem nada daqui. Não fiquei com nada. Tinha o doutor Braga que era o chefe aqui, né? Mas que era até daquela chamada com o Chá. A secretaria que tinha isso. Era o chefe aí, né? Tinha o escritório que era da Margarida. Mas eu, pelo menos, eu não tinha documentação nem lá. Aí o Tassi do 10 milhete de Tijolo do Antônio Ribeiro. Aquelas ampliações que eram feitas ali. Não é, é bom das áreas. Pronto, vem esse rolou, tem um milhete que eu tava ajeitando a camada. Falta, rapaz, você tem me ajudado um monte e tudo, eu vou tirar um milhete pra fugir, não é bom das coisas. E veio. aí o Tassi construiu aquele calçadão. Aí veio aquela outra, esqueci do nome, construindo, construindo um cacimbão na Carrapateira, no Dourado e tudo. Aí eu cheguei no Dourado. Nessa época o Tassi era prefeito? Não. Antes dele ser prefeito. Aí eu cheguei no Dourado, desci aqui, ali, depois lá pra baixo. Tem o seu Panta lá embaixo. Cheguei lá, era dois, o senhor meidoso, chamado Oliveira Panta. Não conhecia ninguém, não. Aí eu conversando com ele, quem vinha chefiando o negócio era o Menescal, né? E eu acompanhando o Menescal. Quem é o Menescal? É verdade, eu vou dar aquele confio do final da coisa calista ali do São Jerônimo, no Nescal, que morava até na Pacatuba, mexia por aqui alguma coisa. Aí eu fui pra uma Nescal, cheguei lá no velho, aí eu conversei com o velho, velho e sapaz, mas aqui não tem água. Aí esse cidadão aí em frente, ele mostra, tem uma surdinha aí, mas é cercada, tem uma surdinha, não é que... só pôs, só tá me arrumando. Olha, não pedi nem licença o Menescal, pode dizer nada. Eu lembro, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai postar um cacimbão aqui no seu terreno e o senhor vai ganhar de alho, né? Porque tinha tudo. Pagava. O cara cavava, cacimbão pra ele ainda ganhar de alho. Aí não, mas eu sabe, nós trabalho de roçado não dá certo, dá. O senhor vai cuidar do seu roçado, você vier, vão cavar do cacimbão, um cacimbão, um chão, não é, ficar com folhe calado, não sei se ele engoliu, achando que não era pra ele. E deu certo. Os homens carvaram o cacimbão dele, ganharam o dinheiro dele, mas eu andava pra ajudar o povo. O dinheiro do governo ia pra ajudar o povo. Você tinha que ir a passar, né? Então, aí no caso, os benefícios, tinha a propriedade, o senhor Eduardo vendeu lá a fazenda, né? Vendeu pra quitar toda a conta dele. Tambuatá, não é? Tambuatá não, não é a fazenda. Acabou o seu lembra. Aí aqui na sede, quais os terrinhos? Eu não cerrava do Bula, fazenda, né? Até o LVU, é aqui no lado do Baú, Agua Verde, é? É, aí embaixo. É, aqui mesmo na sede, que é de centro? a gente o Tambuatá e a... Ah, tá certo. É que mesmo? A gente o Tambuatá, Dona Henrique, e aqui, vindo, a sair aqui no... O mergulhão aqui era do Manelito, né? Ah, o afasteira Mergulhão era também da do Manelito? É, do Manelito. Por isso que ela tem uns traços muito antigos dessa época, né? Agora, o senhor Eduardo, tinha terreno aqui no barco? Sim. O Tarciso, né? Engajado em 88, candidatou, nós, no termo, passei a emação da Guaíba, né? Aí, o Tarciso, a primeira campanha foi em 88, né? A primeira eleição. O Tarciso, candidatou, perdeu o campanha em casa. Aí, na segunda, em 92, a eleição, assumiu 93, o Tarciso ganhou com a maioria de 1.030 votos, né? Aí, o Tarciso construiu, construiu aquele calçadão, construiu o hospital, que eu era o presidente da ADG, a associação que ele montou lá em cima. Aí, entre convênio da ADG, com o SUS, foi construído o hospital. Lá tinha o meu nome na placa, porque eu não tenho a gente já colocou isso. Aí, talvez não tenha essa placa até rolando dentro da galera, essas placas. Construiu o hospital, quando reformou a Alisson Herona, aqueles canais, a Atenção, o Tarciso doou material esportivo para 16 times de futebol, quem tomou contra foi eu, o Marciel, aqui no Altinho Time, aqui no Altinho Time, o Zé que ali tinha outro time, lá na Curva o Rui não tinha outro, aqui na Neta Fresca, Água Verde, Itacima. Aí, o Tarciso formou um torneio municipal. Todo domingo, eu ia no Acondeu, o Marciel, levava o Paró, que eu tinha aí que era juiz, né, para ficar juiz. O Paró já foi árduo, de bote de futebol. O Paró já foi rodando esse município todinho, os times lá, dando, também, e foi. Aí, o Tarciso foi o primeiro ali que montou da seleção do Guaiúba, né, o doutor Irã, continuou, mas quando passou o Paró, foi acabado, foi só futebol, só lá. Paulo, aí, eu estou lhe perguntando a questão das terras, porque o Miguel Marquinhos, o Miguel Marquinhos, é o seguinte, o seu Miguel, Miguel Marquinhos, não, desculpa, Aldemir Marquinhos. Não, Miguel, Miguel, pai do Aldemir. E o Aldemir nasceu, assim como Jesus Cristo foi nascer lá em Delém, para se confundir o povo, assim, o Aldemir nasceu lá na Lavada do Mandadinho. O seu Miguel, o Chico Tristão, o seu Zé Guilherme, dono da empresa de edição, tudo, o Dom Pedro Silva, que criou o Contraí Seca do Nordeste, essas construções de açude, né, foi trabalhar no Curema, na Paraíba, fizeram você aqui da Lima Campo. Nessa confusão, o Miguel Martins, o Aldemir, viajando, o Aldemir nasceu por lá. Foi dois filhos, o Aldemir e o Geral. Nós criamos aqui, aí o seu Miguel Martins passou a ser chefe aqui da doutora, da Cará, né, aí veio morar aqui na Guaiúva, via a casa do Estado, aquela garagem foi construída, eu não tinha uma idade, quando eu entendi, ela estava em Doutor. a casa e a garagem, a casa, a gente chamava a casa do Estado, o seu Miguel morava lá, o Miguel, a dona Raimundinha, a mulher dele, era uma morena, forte, cabida, liso, curto, assim, tipo o Índia, tanto que o Aldemir era um índio puro. Aí o Aldemir e o Geraldo, né, até o professor Rital, mas aqui não consta que ele estudou aqui, eu estudei ali na Escola Reunida, bem dizer, hoje não tenho nada de suportar, ninguém acha nada, meu irmão. O Métro Aldemir Martins e o Geraldo ia ter documento que a professora aqui era dona Chiquinha, da família antiga, a dona Chiquinha foi professora, era escola particular, depois, coronel João Augusto, parece que em 1922, ele conseguiu as escolas reunidas, que era uma coisa do governo, que era aqui onde moraria o dinheiro, eram dois casarão, dois falam, demonstração, eu estudei na Escola Reunida de Guaíba, fora do Estado. Bem na cena da Guaíba. Voltando aqui, o Miguel Martins e Aldemir Martins. O seu Miguel, daqui ele, e o Nacará, porque tinha os filhos lá, o tratamento da água, o coitinho que tá aqui, tá lá, tinha a época que ele passava dias lá, aí o seu Miguel, por correr do tempo, fez a casa por lá. de pão por ser humano, tem o terreno, as terras ali da de Jesus, que a de Jesus era a filha do o Lândia e tal, conhecida de João Peixoto, que tem o nome da Rua Belo Aniça, o velho desses peixes com o Tabatafeira, que era dono dessas terras por aqui, porque era de João Peixoto. De Jesus era a fila do João que fez foto, a dona Maria que eu conheci, a gente era muito ligado na casa do Pinheiro, o Pinheiro casou com a mãe de Jesus, mas tudo era da Maria de Jesus, tudo era anço dela, o Miguel Martins fez a casa do pai, entendeu, faz a casa daquela, não faz a encanamento, foi morar ali, Miguel Martins. Aí com a morte, com o tempo passar, a morte é do Raimundinho, Miguel Coriú, foi ali, o Raimundinho tomava conta dele lá, o Geraldo formou-se obstétrico, foi trabalhar no São Luís, entregou-se lá, foi morar no São Luís lá e morreu lá, o Geraldo, o Aldemir era mais velho. O Aldemir, já de pequeno começou a desenhar e tudo, né? É, já na escola o Aldemir já pegava lá, o São Miguel Martins usava antigamente, aquele povo rico, fumava caixinho, né? Tinha os caixinhos de raiz que tinham fila, tal coisa, e o Miguel Martins ficava ali, tinha um pé de beijamento na calçada ali, já caiu, né? O Aldemir pegou lá, o desenho dele, ele pegou o Aldemir e deu um artigo, só que o Martins era bruto, mas bruto, deu uma rapada no artigo. O Aldemir foi embora pro Rio, pra cular, ele casou, foi morar, não comprou a fazenda do Rio Grande do Sul, foi morar lá. Em 1948, eu tava até no cutário ali, trabalhando lá, no policial, né? Aí quando ele falou, disse, e o Aldemir foi para a Argentina, pintou um galo e ganhou 500 mil. Mas foi o ano? Em 48. Foi a excursão na Argentina, né? Dos arquivos da placa, ele, a pintura dele foi um galo, ele ganhou um prêmio de 500 mil naquela época, porque naquela época, quem chegasse a mil cruzeiro, ainda era réis, né? Era um milhão de réis. Porque no tempo do réis, um real, hoje que foi um cruzeiro, a gente chamava 10-2, era mil réis, um 1-3-0. Réis antes do cruzeiro, né? Antes do cruzeiro. Aí ele vinha derrubando os réis, né? Depois, nos anos 40, passaram a cruzeiro. Foi assim, aí ele ganhou 500 mil réis. Olha, quem te recebeu, quem te recebeu, era milionário. Aí eu não entendi. Como a minha vida era, mas ele sempre era aqui. Aí, para eu entender, aí prontão, a propriedade que era do Miguel Marquinhos, depois passou a ser pedoado. A propriedade do seu Miguel Marquinhos, depois que morreu, cheio de internet, quem, quem, entendeu? O Zé da padaria com o Clube. Aí passou pouco tempo, o Tassi estava aqui, no alto da política, ele rendeu o Tassi. Entendeu? Seu Paulo, falamos da família Eduardo Benevides, tem algo ainda acrescentado da família Eduardo Benevides? Rapaz, tem tanta coisa, né? Se o senhor tiver esquecido, não tem problema, porque como nós vamos falar de diversas famílias, depois o senhor volta, né? E a gente completa, pode ser assim? Porque às vezes a gente está começando falha, né? Aí, a guaiúba, a gente buscava água no rei, no verão suíço, é caro caracacimba. Caracacimba. Antônio Milão, Meduardo Benevides, o Raimundo Bandeira, todo esse povo tinha um empregado que a gente chamava carregueiro, porque todos eles tinham jumento, rascarçando quatro latas, ou aquelas ancoretas de madeira que carregaram. Vai buscar? Vai buscar a arregarrada do rio. E eles, para beber, iam buscar lá no céu, tinha dois olhos d'água lá no sítio do Cló. O povo chama céu ali embaixo, tem nada a ver, ia buscar assim. O céu é lá naquele recanto, lá em cima. Ah, então o céu ainda é mais para cima, né? Não, o céu é lá. Lá tem uma chapada dentro, lá. Um encontro assim, é isso? Tem aquela chapada dentro, lá no rio? Tem. Daquela chapada para cá é o céu. Fica o céu. Aí tinha dois olhos d'água. Tem a guaiúba lá? As famílias, é, as famílias buscaram água lá. Aí depois colocaram a barra do Garcia para beber. Isso está onde, assim? O Garcia é aqui onde eu estava, o Arthur, a ver, assim. O Marcelo, cara, que comprou ali, que tinha um... Roberto. Roberto. Ali é um Garcia, chamado Garcia. Então, fala aí por que queriam buscar água tão longe. Porque eles não queriam beber água do rio, por aí, mas do rio. E o rio, porque tinha cargão de empregado. Tinha buscar carga d'água toda semana. Era quando trouxer água mineral lá, né? Não, não é, 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 não é. Professor Paulo, é, eu queria passar para a família Acioli. E se o senhor lembrar de alguma coisa da família Acioli, você pode voltar. Não, não é, não é. Mas eu queria que o senhor falasse agora. O que é que o senhor lembra, né? Na sua infância, o que é que os seus pais comentavam? Então, da formação da família Acioli, irmão. Como eu lhe disse, o que eu sei é que o Antônio Acioli veio do Maraguato, né? Todos os primeiros grandes começam aqui, né? Aqui a esquina ali, onde eu já falaria do Arteiro. Ultimamente, quando eu alcancei, já era do Antônio Milhomi. Casado com a dona Joana, filha do Frederico Augusto, irmã do coronel Augusto, a Joaninha. O povo chamava ela, Joaninha Fiberio. Casou-se com o Antônio Milhomi. O Antônio Milhomi veio da redenção. O Nestor Milhomi era feitor daqui da... Hoje, Cajés, que antes, no meu tempo, era DVOP. Diretoria, Viação e Obras Públicas. Tinha um caminhão aí. Atual Cajés. A turma conservava a estrada, né? O encanamento acompanhava a estrada, a velha todinha. O encanamento passava aqui na rua. Cano de 350. Cano de ferro batido. Ferro batido não. Ferro fundido. Era chumbada, era chuva. A junta. Passaram aqui, 350. Em 1939, ele passou para que o lar foi inaugurado em 40. Porque a fortaleza estava crescendo. Já esses canos não supliam. Passou a cano de 550. Você é o cano que ele está na letra? É ali? Aquele cano. Pronto. A espessura daquele cano que hoje traz na nossa água. Não, aquela mil. Mil, pronto. O cano de 550, lá ainda foi de ferro fundido. Eu acho que ainda tinha. Antigamente ainda tinha alguns pedaços. Passava em cima da ponte lá no Rio. Aí, nos anos 70, a ar foi precisa ampliar. Não suplia passar lenda. Aí o José Maria Macedo, o dono da Incóa Macedo, que foi escritório até onde hoje é, a casa aqui da dona Mircóa, por ali. Aí, construí aquele cano feito todo na Incóa Macedo, ali no Zerval. É terra batida, aquele, né? É mil. É mil. Mas, com o Cinturão das Águas, que veio do César Cáquio, para mim, os Ferreira Gomes foram os grandes desenvolvedores do Ceará, que terminaram esse caminho das Águas, que a água veio de lá. Então, para a nossa sorte, a água do Acarapicou só para nós, que é até para cá tudo. Excluir para nós, né? Aí, voltando ao Antônio Pradique. Pronto. Os Ascioli. O Antônio Ascioli veio. Ah, o Antônio Ascioli, ele é o quê do Antônio Carlos Pradique? O Antônio Ascioli deve ser... Boa, né? Tiaú, né? O Antônio André Ascioli, parece que eu não tenho bem o que falar, assim, de falar de... Isso é comerciante aqui, né? E o Jonas, pelo que eu em alguma história eu achei, ele falando que veio do viagem do sangue. E as do sangue hoje se chama Sololópolis, né? O Jonas Ascioli... É por aqui... Eu vou no seguinte falar dos Asciolis antigos, mas conheço de lá para cá, do doutor Isaú, avô do Antônio Carlos, que o doutor Isaú era padrinho do papai. O Joaquim Pereira, primo da mamãe, casou-se com a dona Alice e a senhora, mãe do Amadeu e da Maria. O Amadeu foi grande comerciante, assim, com o rei, metido na política. Era esse que viajou muito para o Amadeu, até morrer. O Amadeu, a senhora, e o pai dele era Pereira, não é o Joaquim Pereira. Era o primo e rico da minha mãe, do joelho. O Amadeu, eu falo muito com orgulho do nome dele, porque o Amadeu era assim, era um cara muito conhecido, muito fluente, mas sabe como é desses caras esquentados, não é da fauna do leite? Ele tinha essa fã, era meio esquentado. E o Amadeu, antes dele ir embora, nos anos 40, ele voltou aqui no Pitagüari, essa escola menor para cá, como aqui tem o Campo de Cimento, lá tinha o outro. Ele botou ali na vila do Pitagüari, onde tem uma vila nova na frente, com as pessoas aqui, o Amadeu tem um fornecimento de margem. Ele sempre ajudava o papai aqui, no Brasil, o Amadeu que eu fiz essa, porque eu também me apresentava, eu fui muito carinhar, e o único que ajudava o papai era o Amadeu. Era o Ascioli, que chegou a nós. Ele só chamava a gente, a todos, como ele apresentava com o filho, ele levou eu e o Dedéu para trabalhar. Ele ajudava o papai, Aí o Amadeu, ele era o que do Isaú Assiola? O Amadeu era sobrinho do Isaú, que era filho da Dona Alice, Alice Afiola. Então, no caso... A Dona Alice era uma senhora forte, uma voz máscara. O Jonas Assiola é o nome de uma escola infantil em Guaiúba. É por isso que na Guaiúba a gente tem muita escola, muita creche com o nome Assiola, porque eles realmente viveram aqui. O que eu sei do André é que ele foi um dos... Constantino da... Eles foram justamente construir a igreja matriz ali. Aí tem essa gente que chega e diz... A igreja matriz é fora da Guaiúba. O pai não é fora. A Guaiúba nasceu lá. No meio, ela se expandiu pra cá. Se expandiu nessa taxa. Mas a Guaiúba nasceu lá. Ali, onde a Leiria de Andrade chamava-se Rua Velha. Ali só existia a família dos Santiago, né? Que era dos velhos... Tia e pai, avô da Maria Santiago, mãe do Zé Paiva. Poxa, a senhora era Maria Paiva. Entendeu? E o Raimundo Gaça. Eu me enxei com o Gaça para o avô do Belo. No nosso cemitério. O Raimundo Gaça, do Moreno, em Xuxo, em Caraúi, com dois filhos do mundo. O Raimundo Gaça foi eterno. Tinha algum dedo em frente para o meu colega. Ali, na Rua Velha, lá em frente, tudo era mata. O Estado deu o colégio para Guaiúba. O Cheio de Jorge deu o terreno. Construíam o colégio ali, onde hoje é o Maldasar. Como o Fabio Gerardo mostrou o patrão. Que foi a pergunta. E os assiores? Eles se misturaram com pais e famílias. Eu tenho que se lembrar. É dessa parte mais recente. Tem o doutor Izaú, né? A Ilda. E o da Fradique tem da Ilda, né? A Ilda Fradique é famílias. Eu acho que era a mulher do doutor Izaú. Lá tem um cancaço de todo o nome dela no colégio, né? Por isso que o pai do Antônio Carlos é Antônio Fradique. Eu disse assim, olha. O Fernando, o doutor Fernando. Uma pessoa que... Eu acho que ele tinha muita consideração, né? Que dava muito. Eu recebi isso na família. Era quem chegou, o doutor Fernando. Aí o doutor Antônio era solteiro, né? Porque quando o pai do Gerardo chegou aqui, ele namorava com a menina, né? A mãe do Antônio Carlos, aquele rambandeiro. Aí ele se entrou lá. Entrou lá. O pai do Gerardo. O pai do Gerardo, o trabalhador, construiu aquela maternidade lá. O doutor Antônio tinha um gípera. Quem encaminhava o pai do Gerardo, ajudou muito ali, né? Os influentes na época. E o doutor Antônio participou lá dessa maternidade. O pai do Gerardo, que aliás, para me falar nisso, na maternidade, construiu, aquele terreno ali, a dona Amélia, mulher do Lindor, Marciano, Pinheiro, a mãe do Lindor, que ela era Pinheiro, né? E o Lindor, Marciano. O Zé Arciano. O papai disse que ele era para lá atrás. E o Zé Castelo e o filho dele era comerciante aqui, onde ia arrumar da Rosa. E a última, do lado de lá, era a última casa, tinha um oitão que para lá tudo era muro, era terra de baldio. Quem era para lá atrás? Você falou o que seu pai falava? O pai do Zé Castelo, né? Acho que era o nome do Marciano, do Isaú. Entendeu? O papai chamava o Zézinho, a senhora. O papai disse que ele era de cadeira de rodas. A Amélia era o nome da maternidade, né? O pai do Lindor, o Faciole, Pinheiro. O Lindor, o Carlos, com a dona Amélia, que é uma das irmãs do Augusto. A dona Amélia, eles foram... Aquela garagem ali, era o doutor do Lindor, né? Onde a gente tem um prédiozinho. O Lindor tinha uma loja aqui, a casa dele e a loja é aqui onde é o Valdemir, entendeu? Tinha um armazém. A dona Amélia... O Lindor morreu no entanto dos anos 40. Eu não estou bem lembrado de ele. Me lembro muito dele, aquele velho muito obeso. Quando ele ia de pijama ali, de manhã ele saia da loja para a gente, da padaria do Sexto Gonzaga, né? Que é onde eu já fui. Que mora ali no povo do Vidal. Ali era a padaria do Sexto Gonzaga e Maria da Emília. A Emília é a pereira prima da minha mãe, pereira da Terpétua. Aí o Lindor, o Lintobreza ali, que recebeu um velho palanço naquele pijama dele, aquele passo muito lento. Conheci muito, era muito calmo. Aí a dona Amélia ficou viúva. Aí ela doou aquele terreno ali, da esquina do... Aqui, parte aqui em frente ao Júlio. Tem a minha senharia que eu me esqueci do nomezinho que a gente chama. Aquele baixinho que eu... Começa ali em frente ao Júlio. Eu não me lembro agora o nome. Daquela ruazinha onde o Tarcísio construiu aquela creche. Para lá, tudo é terreno de São Vicente e Paulo. São Vicente e Paulo é uma associação... Porque ela funciona nas igrejas, mas é independente. Foi a dona Amélia que doou. A dona Amélia doou o terreno da São Vicente e Paulo. Até quando eu fui presidente da Conferência de São Vicente e Paulo, no fim de ano, eu e a Nilza... A Nilza, mãe da mulher... A gente ia cobrar. No fim do ano, não foram. O povo morava lá. Quando vinha uma pessoa que fazia uma casa, a gente doava. Você vai fazer sua casa aqui. Quando você resolver ir embora, você vende a casa, mas o terreno é de São Vicente e Paulo. Você não pode vender. Hoje eu não sei como é que é uma coisa, não sei de nada. Mas o terreno lá pertence à entidade São Vicente e Paulo. O padre Gerardo, lá com o auxílio do doutor Antônio, tudo construído a maternidade lá, funcionou. A dona Amélia doou... O salão paroquial funcionava no armazém do coronel João Augusto. Lá, a dona Amélia doou ao padre Gerardo. Ele fazia o salão paroquial. Ele foi na época em 50, quando começou a fechar o cinema, né? O Severiano Ribeiro era dono da rede de cinema portaleira. Aí ele, em homenagem ao Jangadeira, ele botou Cinho Jangada. Na Zé de Alencar tinha o Cinho Toaçu. Lá na esquina onde houve... Não, pra gente da chama Atapu, lá tinha o Cinho. A esquina lá da... Eu já continuo. O braço é atuado. Ele vai pro Cinho. É... Lá era Cinho Atapu. Até o tempo dos povos da chama lá no Atapu. Lá aqui no centro tinha o Cinho Jangada. Tem aqui, pra cá da Zé de Alencar, ali no meio do Pateirão, que é da Pateirão, que é da Pateirão. Eu sei que lá, eu não tô lembrando se era o... Inverno, era... Tinha um que era samburá. Tudo coisa da Jangada. Que é a samburá, aquela cesta que junta os peixes. O Toaçu. O narinho tem a âncora, né? Que a reta teve que ficar parada. Eles não fazem uma cruzeta de pau com uma pedra lá dentro, né? É. A fila que é o Toaçu. Não, o Atapu. Tá bom, não? Sim. O Açu... O Açu é aquele cesto que junta os peixes. O Atapu é... O único... Ah, tá certo. Até o Cine de Alencar. Tudo ele botou em homenagem. Era uma rede de cinema. Aí, nos anos 50, acertou. Começou a fracassar, quase ser televisão. Fracassou, ficou a rede de cinema. Ficou a rede de Severino. Aí, o padre Gerardo, parece do cinema moderno, ele errou de um... Só do material. Aí... Então, o cinema... Não, só não fala o que é. Aí, tinha um cinema em Guaiba mesmo. Depois, por a vinda do... Do... Doce Pris, por essa... Doce Pris, por essa... Doce Pris, era um... 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 Doce Pris. Doce Pris. Então, Paulo, e dos ações? Você tinha... Vou comentar isso, Paulo. Pronto! Aí, vem o Dr. Antônio. O Dr. Antônio, depois... Aí, no Gai, e tal, viajou uma polícia ali, do lado. O doutor Antônio, nos anos 60... O doutor Antônio já entrou para o DN, lá da Rambambeira, né? É. Mas o doutor Antônio entrou num acordo do senhor Eduardo com o Isaac Fábio Antônio. Aí elegeram para o candidato único. Entendeu? Foi candidato único. Então, no caso aí, o senhor estava dizendo que o PSD... Foi o Isaac, o Eduardo com o Isaac, mas os pacatos urbanos não tem. Marraia foi voto aí, galera, que chegou. Aí o doutor Antônio foi prefeito, inclusive. O Taciso e o Cleto se elegeram vereadores. Era um vereador na gestão do Pradim. Os dois irmãos? Dois irmãos. O Taciso e o Taciso criaram o projeto para criar o Guadalão da Tacatilha. Foi o projeto eleitor. Aí foi o Taciso e o Cleto. O Taciso e o Cleto foi retado. Uma professora fez, canalizou o Guadalão. Foi sancionado pelo Fradíca Ciori. O doutor Antônio também sancionou a lei e criou o Guadalão. O Guaiubana aí... Pronto. Novamente se... Fez o Guaiubana aí no Guadalão, né? O Taciso e o Cleto criaram o projeto. O doutor Antônio sancionou lá. O Caís é coisa Guaiubana, né? Vai, Befora. Pois, seu Paulo, a gente vai encerrar mais um bloco, né? E depois a gente volta falando da família Federica Augusto. Ainda tem a família Correamente. A família Federica Augusto tem muita influência. A família, eu acho, foi uma das famílias mais ilustres. Depois nós vamos falar sobre isso. Depois tem a família Pereira, Guilherme, Pinheiro, Cristão Cavalcante, Pitanga, Augustinho Cardoso, a família Xavier, Teixeira Gonçalves, Milhom e assim vai, né? Então, continue sempre nos assistindo. O Miguel Martinho aí, com seus dois filhos ilustres, né? O Miguel Martinho fechou o Guaiubana também. O povo só sabe, o Miguel Martinho nasceu na Lava da Longadeira, nasceu nos trajetos das viagens, né? Na época das construções. O Chico Cristão, que eu vou falar ali, você viu falar muito da dona Biru, a mãe do Miguel. Eu não vi. Sebastiana Guedes. Então, pessoal, continue nos assistindo. Instituto Taguaz do Vale no nosso canal no YouTube e no Facebook. E daqui a pouco a gente retorna com mais uma sequência com o nosso grande Paulo Silveira da Costa, mais conhecido como Paulo Apolônio. Alguém interessado em escrever livro, se quiser, livro. Se quiser interessar aqui, essa procuração aí, Ana, que a história aqui é grande. Que é uma fonte. Para nós puxar aqui o caninho da Guaiuba, a minha biografia. Excelente, seu Paulo. Então, até a próxima.